Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Peraí, deixa eu lançar aqui a televisão. Hoje eu vou tentar gravar como vai ser meu dia, nem sei por onde começar. Se você que eu acordei o Pietro já, eu pus o celular pra despertar e tá aqui, ó. Né, Pietro? Eu pus o celular pra despertar. Peraí, eu pus o outro. Eu ponho pra despertar oito e meia. Eu ponho pra despertar oito e meia pra gente acordar. Porque senão ele quer dormir e tal e passa um pouco. Porque bebê, você sabe como é, né? Prefere dormir mais de manhã do que à noite. Eu passei semanas muito difíceis, mas também passei semanas maravilhosas. Que ele dormia e tal. E algumas semanas, por causa que tava doendo, sei lá, Deus, o quê? Acho que era o dentinho que tava coçando bastante, a giziva. E agora essa semana tá suave. Duas semanas passei no sufoco. Ele não dormia, acordava todos os horários. Mas, graças a Deus, essa semana tá bem melhor. Porque eu consigo descansar melhor, eu consigo fazer as coisas melhores. Então eu acordo ele mais cedo, entendeu? Acordo ele oito e meia. Se passar a mais tardar, umas nove e meia. Por aí, que às vezes eu fico com preguiça de levantar. Mas aí eu acordo ele. Ricardo já foi trabalhar. E a gente tá assistindo. Aí eu ligo a televisão, já abro a janela. Não, não gravei pra vocês. Porque eu fiquei assim, tipo, Ai, será que eu gravo? Será que eu não? Aí eu fico muito, tipo... Será que vai ter bateria pra terminar de gravar? Então eu vou gravar o meu dia com vocês. Espero que vocês gostem. Então vai ser o vlog do dia, né? Do que eu faço no meu dia a dia com o Pietro, né? Então eu já falei pra vocês que eu acordo ele cedo, né? E agora vai dar umas nove horas. Então eu já coloquei. Tá passando o Mickey em Aventuras, né? E eu ligo a televisão, já abro a janela. Pra ele ficar bem acordado. Aí eu já pego, acordo ele. E se passa o comercial do Dolinho, melhor ainda. Porque ele já abre o olho e já olha. Eu não sei que ele tem que ser comercial do Dolinho, que eu não consegui saber. Toda vez que passa o Dolinho, ele acorda. Ele pode estar dormindo onde for. Ele acorda. Mas eu tenho que deixar bem baixinho, se eu quiser assistir alguma coisa. Porque se passar esse comercial, ele vai acordar. Não sei por quê. Eu acho que ele se identificou com esse comercial. Mas, né? Então, o Pietro está aqui. Não é, Pietro? Está com o meu cheirinho. Meu travesseiro, Pê. Meu travesseiro, Pê. Fala oi. Fala oi, meu príncipe. Hoje a gente vai gravar um vlog. Ai, que saudade de gravar vlog pra vocês. Então hoje eu vou gravar. Tem muita coisa ainda por aqui. E é isso. Não é, Pietro? Pietro. Fala oi, meu amor. Ó, estamos assistindo o Mickey Aventura. Coloquei no muro pra conversar com vocês. Olha. Estamos assistindo. Eu uso muitos adereços de hotel. Aliás, quando saio da cidade, os funcionários tiram o pé. Vou dar remédio pra ele. O dono tá aqui, ó. Bom, o que eu tô dando pra ele? Sufato ferroso, que a mágica pediu. E essa aqui, ó. Três gotinhas. Tô aproximada, essas três gotinhas. Tem que dar até dois anos essa daqui. Então já já vou dar. Pra ele. Ele dorme aqui. Às vezes eu coloco ele pra lá. Às vezes eu coloco ele pra aqui. Eu vou mudando, sabe? Sei lá. Acho que a Fook é melhor mudar. E eu mudo, né, peixe? Né, peixe? Os calcite é dele. Tô parando, você viu? Eu já separei uma par de roupa, gente. Pra dar de roupa. Ó os brinquedinhos dele aqui, ó. E ele escolhe o brinquedo que ele quer. Esse aqui é um negocinho, tipo... Garfinho, colher. Só que a colher é perdida, não dá pra abrir. Ai, que saco. Aí eu fingi que é um celular. Pra ele não ficar com o meu celular até eu comprar um pra ele. É rosa, porque ele ganhou esse aqui. Alô? Alô? É pra você, Pietro. É pra você, tá? Atende. É pra você. É a vovó. É. É a vovó. Ela falou assim que vai ligar pra você. É, ela ligou pra você. Vai comer o celular, é? Rodou a gola. É, peixe? Meninas, agora eu vou trocar a fralda dele, que ele dormiu com a fralda, né? Que eu não troquei ele agora e ele não acordou a noite. Ó, não dá jeito. Essa fralda é maravilhosa, gente, pra dormir. É muito boa. O elásticozinho dela, assim, ó. Não aperta ele. Ó, ele dorme suave. Né, peixe? Olha só, tá muito essas coxas. Hum! Cochão gostoso! Cochão gostoso! Fralda trocada. Agora eu vou terminar de trocar essa fralda da Disney aqui. É mais pra usar em casa, porque essa aqui não... Não segura muito, não, igual a pampers. Por isso que eu gosto de comprar pampers. Tem bastante pampers aí. Olha, gente, o que eu fiz. Sabe esse aqui? Esse negocinho aqui é da Hugs. Eu colei aqui, ó. Nesse daqui, hein? Que eu adoro esse lanceiro. Esse daqui é muito bom. Eu compro meu tacadão. Que parte de casa. Aí eu cortei, ó. Aí, porque tipo, esse ainda sem ser a cola. E aí eu cortei e colei. Todos aqui. Aí eu tiro, só tirar, ó. Tá vendo? Aí eu tiro e coloco novamente no outro. Aí eu colo, colo. E fico colando. Melhor, porque aí não acaba a cola. E também não fica sem coisa. Ó, gente. Toalhinha umedecida. Não comprem lenço. Porque todas as crianças estão ficando... A maioria, né? Todas as mães que eu conheço, assim. Eu fico mais presente. Elas estão reclamando bastante sobre as toalhinhas. Os lencinhos umedecidos. As toalhinhas são bem melhores. Porque as toalhinhas, elas... Como que eu posso falar pra vocês? As toalhinhas são bem melhores. Os lencinhos... Eles são muito molhados. Parece que vêm com muito sabão, sei lá. Vamos ver se a gente comprou um bem grandão. Quando ele era bem pequenininho. Agora a gente não compra mais. A gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabia, né? E aí, eu sou ele um pouco, sabe? Pietro não é muito de assar, não. Graças a Deus. Mas é isso. Bom, meninas. Eu sei que tem muitas mães aqui, né? E eu gosto muito de dar dicas, assim, sabe? Coisas que eu sei. Eu passo pra minhas amigas, passo pra minhas cunhadas. Passo pra coisas e elas passam pra mim também, né? Então, eu já testei algumas fraldas. E eu queria dizer pra vocês que algumas são muito maravilhosas, muito boas. Bom, tô com algumas aqui. Eu comprei essas daqui essa semana. Comprei quatro. Que benção. Essa baby-sacra aqui é muito boa. É da galinha pintadinha. É da galinha pintadinha. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Porque lá é, ó... É cintura elástica. Então, é muito boa porque, tipo... Essa aqui é a G. A Pietro já tá usando. Ó, comprei quatro dessa. Mas ainda comprei pampas ainda também. Só que essa daqui é tudo M. Eu preciso comprar a G, sabe, gente? Porque agora... Quando não... Não dá mais, sabe? Então, é maravilhosa essa fralda. Eu amo, amo, amo de paixão. E também eu comprei essa daqui pra testar. Só que... Sabe? Quando você gosta e não gosta muito tempo. Mas é boa. Essa aqui eu comprei. Eu gosto dela. Só que eu acho que fica muito marcado, sabe? O corpinho dele. Essa daqui. E também essa daqui. Que é fralda. Eu gosto de comprar só essa docinha. Ela é muito boa, gente. Eu já testei ela, ó. Já até abri ela. Eu uso elas mais pra sair. Essas mais carinhas, sabe? Ó, ela é muito maravilhosa. Ela é muito chique. Ela fica muito linda no corpo também, ó. Ela é bem grandona. E essa aqui é a M. Então, algumas ainda cabem M nele. Ó. Ela é grandona. Então, ela é muito boa. Eu já abri pra testar. Eu comprei outras também. E pompom. Gente, ela é muito boa essa pompom. Eu gosto bastante da pompom. Comprei mais quatro dela também, porque eu gostei. Né? E é isso. Tem mais lá pra baixo. Eu coloquei até... Tem mais um pouquinho mais lá pra baixo. Eu gosto muito dessas marcas que eu mostrei pra vocês. Agora eu só tenho fralda boa, graças a Deus. Porque eu tava numa fase de Baby Roger. Já acabou, graças a Deus. E essa daí que ele colocou agora a pouco. Tira ela da boca daí. Ele que ele colocou agora a boca. Então, agora só tem fralda boa. Então, essas que são, tipo, um pouquinho mais barato do que essas. Porque, tipo, essas daqui são 20 a 32 reais. Essas daqui são de 14, 15. Então, essas daqui é mais pro dia a dia. Essas daqui é mais pra sair. Entendeu? Tipo, porque aguenta mais. Essas daqui também aguentam bastante. Só que eu prefiro sair com essas, sei lá. Mas eu saio com aquelas também, sabe? Porque elas são muito boas. Muito boas. Essas daqui eu não gosto muito de sair. Porque ela é transparente. Então, ela parece muito xixi. Eu não gosto. Essa daqui você pode usar em casa também. E essa daqui. Eu gosto dessas fralda caça. Porque ele fica bem à vontade, sabe? Tá com a mãe? Tá com a mamãe? Isso, gente. Eu gosto bastante. Essa bolsinha aqui é dele, ó. A gente comprou pra colocar algumas coisinhas. Porque eu não... Ó, acho que desde o segundo mês eu já não tava nascendo naquelas bolsas, sabe? De criança, sabe? De recém-nascido. Porque... Ai, sei lá. Eu já uso essa daqui que cabe tudo. Cabe o... Umas quatro, cinco fraldas eu já deixo aí. Né? E... Aquele negócio assim de porra assim pra trocar. Porque tem shopping que às vezes não tem, né? Sei lá. Para de mexer aí, meu filho. Que que você tá mexendo aí, hein? Hum? Curioso? Mas tá curioso esse menino. Gente, a fase de sentar é maravilhosa. Você coloca ele sentadinho, você vai pra qualquer lugar. Você pode ir no banheiro, você pode... Sabe? Ai, muito bom. Graças a Deus ele já tá sentando. Só não tem dentinho ainda. Não tem um dentinho pra mamãe. Não tem um dentinho pra mamãe. Não tem um dentinho pra mamãe. Ele tá curioso. Tá curioso. Ele tá gostinho. Tá curioso. Tá curioso esse menino. Essa fase é maravilhosa de sentar, olha. Ai, muito bom, gente. Muito bom. Nossa, acho que é a melhor fase. Ele vai fazer oito meses semana que vem. É muito bom, gente. Muito bom. Ai, melhor fase de todas. Não, porque ele me deu o trabalho, né? Nos primeiros meses. Ele não me deu o trabalho, não. Mas, ai sim, tá. É tão bom. Dá pra dar o melhor banho nele. Dá tudo. Ai, muito bom. É. É. Fala mamãe. Pietro. Pietro, fala mamãe. 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 Fala mamãe. Bom, menina, eu vou fazer esse mucilão aqui pra ele. É de aveia e arroz. Arroz e aveia. Vou fazer pra ele. Vou preparar o leite. Eu uso o ninho e a adaptamil. Só que esse aqui eu uso mais pra... Quando eu faço leite com bolacha, sabe? Aí eu compro essa bolacha aqui pra ele, ó. Essa bolacha aqui da Tô. É muito boa. De leite. Ele falou que maizena não é muito bom pra quem é um pouco preso, né? E aí eu faço um cilãozinho pra ele. Muito gostosinho. Ó, já enviei a louça. De ontem. Agora até ia de ontem à noite. E aí eu vou fazer... Minha mãe falou assim, Por que você não comprou de milho? O milho ainda gostava. Eu comprei... Ah, sei lá. É porque eu não gosto de milho, então. Mas eu vou comprar da próxima vez de milho pra ele. Então eu vou preparar o leite. Não sei se você sabe. Preparar o leite. Vim com uma colherzinha. Aí eu ponho... Eu ponho... Não sei que eu tava gravando nada, né? Pus uma colher e meia aqui. Aí eu ponho a água. Eu comprei uma água própria pra ele. Sabe? Eu sempre compro a água. Eu nunca uso essa daí da torneira, não. Porque eu acho nojento, sabe? Eu sempre compro a água. Eu até compro a água pra ele. Aí eu ponho um pouquinho. Que a mãe eu vou te opor. Aí eu só falo. Eu acho que foi muito leite. Eu fiz. Olha. Ele não mama na mamadeira. Então as mamadeiras daqui de casa só são usadas só pra fazer o leite mesmo. Pra colocar leite com bolacha. Leite com isso, leite com aquilo. E é isso. Tá bom. Acho que tá bom. Eu não faço muito, porque às vezes ele bebe, às vezes não. Então... Só jogar o leite. Eu não ponho açúcar em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada. Agora eu só vou mexer aqui pra eu tirar. Vou tomar papinha. Às vezes ele come mais, às vezes ele come bem. Às vezes ele não come. Eu faço um pouco, sabe? Isso aqui é só pro café da manhã. Mas ele come bem mais. Ele come um papo cheio desse. Bora tomar papinha. Já comeu o nenê. O papai tá fazendo suco. Já estamos tomando café. Não mostra os pão, não. Eu sempre pão. Muito pão, né? Muito pão. Ah, não. Tá bom. Vou mostrar você mais, tá bom? É do Pierre. É, tudo do Pierre. Já tomou café. Agora deixa a mamãe tomar café também, né? Agora tá no andador. Nenê. Aqui na casa da avó fica uma bagunça de coisa de nenê. Mas também a avó gosta. A avó gosta. A avó gosta. Fazer o quê, né? É o rabo de sala do vovô. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vem, Godo. Vem, Godo. Olha, cuidado aí pra não bater no dedo da vovó, hein? Se não, vai quebrar. Não, deixei. Bom, agora é tomar café. Soquinho de laranja. A mãe, doida. Tá descabelada. Pietro ali, ó. A mãe tá com preguiça. Ah, meu cheiro ali. Já tirei tudo ali. Pietro, cuidado pra não bater aí, hein? Mexe em tudo. Menino, não mexe aí, menino. Pietro, não mexe aí, Pietrinho. Tirei ali, ó. As coisas, eu tirei aqueles vidros dali. Aqui, mexer em tudo. Olha lá, olha lá. Pietro. Filho. Tira a mãozinha daí, tira. Tira a mãozinha daí, tira. Já abriu aqui, ó. Você quer levinho, ó. Abriu isso aqui. Ai, só esse Pietro, gente. Só esse Pietro, meu. Onde você vai com essa panela, meu filho? Quer brincar de menino maluquinho? Bom, meninas. Agora já dei mamazinho. Eu dei mamazinho. Pietro. Ele dormiu. Agora eu vou guardar. Essas bagunças dele aqui. E vou lavar a louça. Se ele não acordar, né? Essa cama faz muito barulho. Chupetinha, né? Chupetinha é mais pra ele brincar. Vou sair com uma chupeta dessa também. Vou colocar aqui no cantinho. Vou fazer uma caminha aqui pra ele. Vou lavar a louça. Já arrumei a cama dele. Já arrumei a minha dele. E agora... Arrumei a minha também, só que... Tem que ficar assim, porque senão, né? Ele cai. E eu fico vendo toda hora. Aqui. Estou assistindo. TV, por causa que tem uns vizinhos que ficam gritos. Aí o galo também fica cantando. Às vezes acorda ele, né? E aí eu vou... Não fala. Tentar lavar a louça agora. Estou com uma preguiça. Está vendo o que eu faço? Eu acordo ele cedo. Deixa ele se cansar. Brincando no andador. Brincando com os brinquedos dele aqui na cama. E aí depois eu pego e... Eu dou o peito pra ele. Ele mama. E dorme. E eu consigo fazer as coisas lá na cozinha. E aqui fica assim. Agora, meninas, eu vou passar o pano aqui no carro. Aqui na cozinha, né? Passar o pano. Já coloquei aqui o coiso. Vou passar o pano enquanto o Beto está dormindo, né? Vou passar aqui. Gosto sempre de passar o pano. Já joguei o negócio já. Aqui não dá pra gravar. Cuidado. Eu vou passar o pano e já volto. Eu vou lavar aquela louça. E já volto. Pronto. Já passei o pano. Já arrumei aqui. Olha, aqui tem umas roupinhas, ó. Que eu já parei. E eu já deduzi mesmo que o Pietro não vai usar mais, sabe? Ó. Tá vendo? Essas daqui não cabem mais nele. E olha como é grande, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então não cabem mais nessas daqui. Fora o que ele já tá perdendo. Bora e tudo. Deixei aqui no cantinho. Colocando na sacolinha e já acabou, ó. O segundo chapuzinho que acaba. Aí eu deixei aqui pra usar como refiozinho de alguma coisa. Carrofa, vou ter que encher. E já limpei aqui. Né? Que é um... Eu não sei se vocês já ouviram falar. Aqui é uma coca que o Ricardo fez. Nossa, uma delícia. Muito bom. Aqui, ó. Temos algumas bagunças, né? Tenho até que tirar pra limpar. Ontem eu limpei a casa, então eu tô arrumando um dia pra mim limpar aqui. Ai, preguiça tanto. Aí eu vou ver se eu arrumo aqui. E agora eu vou limpar aqui, né? Aqui eu já dei uma arrumada, né? Aqui eu baguncei. Mas já arrumei de novo. Aí agora eu vou guardar essa louça. Só não posso guardar aquela panela, só vai fazer muito barulho. E vou guardar essa louça. Lavar uma maneira. E lavar a louça. E depois eu vou dar banho no Pietro também. Vou colocar a ração pro Tony. Já limpei aqui. Então... Bom. Vou escovar o dente agora. Então... Faz sortinho. Que fevereiro chegue. Trazendo muita paz. Saúde. Ganhando o cafunézinho do Pepe. Olha o Pepe. Não, 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 não. Ah, não quer me dar mais cafuné, é? Dá cafuné, né? Vai, 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 hein? Aí machuca assim. Vem cá. O Tony fica com ciúmes do Pietro. O Pietro tentando levantar sozinho. Toninho. Toninho feinho. Aparece aqui, Toninho. Olha o Toninho feinho. Toninho. Né, Pietro? Mostra seu bonequinho. Mostra. Mostra pra ele, seu bonequinho. Tá mordendo. Não dormiu nada hoje. Não dormiu o quê? 20 minutos. Passou tempo de limpar a cozinha, lavar a louça e escovar os dentes. Não, tempo só disso. Quer levantar, quer levantar, quer levantar. Levanta sozinho, preto. Levanta. Caio? 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 Dormiu, che norma foi? Dormiu mais ou menos Acabei de dar peito pra ele de novo Já é meio dia e dez Era pra ele estar almoçando Mas você tá com sono e não dormiu nada Então eu não ia comer, né? Peguei o peito pra ele dormir Almoçar um pouquinho Agora tá dormindo Tentar tirar um cochilinho Já já o Ricardo chega também Pieta acabou de acordar Eu já coloquei aqui Estou esquentando a água já pra dar banho Eu vou escolher a roupa agora Pra mim dar banho dele Pra mim dar banho dele E é isso, né, negão? Vamos dar banho Agora vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho A banheira Olha como ele quer ir pra banheira Ele gosta de tomar banho Tomar banho Tomar banho Tomar banho Não é peixe? Tá tranquilo Só peixe Homem-se Homem-se Tomar banho Tomar banho Tomar banho pietro olha a mãe filho pietro tomou banho tá cheiroso gostoso é pietro é protegida não aparece aqui ó pietro com a vovó tá vendo o status já tá coreano status das pessoas põe a garrafinha ricardo pietro tá brincando pietro olha o tonto do barilho dançando aqui ó o que que você tá fazendo? mostra lá pra você meu amor tá fazendo cenourinhas empanadas cenourinhas empanadas basicamente o dia é assim o pietro brincando brincando e já já ele vai dormir vou dar uma papinha pra ele aquela papinha que eu fiz aqui no canal e já já vou dar pra ele pra não conseguir comer porque ele sempre quer pegar uns grãozinho da minha comida do meu pai assim ele sempre fica pedindo mas é isso esse galo chato da vizinho pietro levanta levanta pietro pietro agora eu vou dar essa papinha pietro e vamos almoçar também bora vamos almoçar isso aí sim bom meninas ele acabou de dormir já coloquei no berço já vou dar uma descansadinha né coloquei aquele aqui no berço o chato neudo tá aqui atrás ó ele tá dormindo agora aqui é um lençolzinho vai dormir um pouquinho vai dormir muito também deixa eu ver aqui olha só tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo acabou comercial do dolinho Pietro, o que você tem no comercial do do Alinho, Pietro? Hum? Hein, Pietro? Olha a bolsa dessas fitinhas, assim. Já dei leite com bolacha pra ele. Agora, já ele vai dormir. Já coloquei fralda pra dormir. Já tá querendo a fitinha. Pronto. 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 Se vira pra assistir o comercial do Dolinho Gente, olha isso, atenção Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim terminar o vídeo porque ontem eu esqueci de terminar Fui dormir a quase duas horas da manhã E eu vou correria ontem E eu queria terminar o vídeo aqui, né? Vieta, eu já acordei Tá aí, ó, tô jogado O pai dele já foi trabalhar já E tô todo descabelado Ai, ai Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Curtir bastante, compartilhar Comentem o que vocês acharam se vocês querem mais vídeos assim O nosso dia a dia Eu quero fazer um tour pela casa Eu quero Vou arrumar de novo o quarto Aquela doida, né? Vou arrumar aqui de novo o quarto Ai, eu adoro mudar as coisas Mas é só ficar pro próximo vídeo Quero fazer um Uma faxina Que Mas pra isso eu preciso de alguém pra gravar pra mim, né? E como O Ricardo tá trabalhando demais Então não dá Pra gravar E se E minha mãe também Ou um vai ficar com o bebê Ou outro grava, né? Não dá pra me limpar Não dá pra me gravar Entendeu? Eu já tentei gravar Só que não deu Vlogs são mais rápidos Pra me gravar Eu gravo o dia a dia Eu gravo as coisas Então eu vi mais rápido Mas Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gravei tudo o que aconteceu no dia Né? E é isso Né? Comentem aqui embaixo É Eu quero agradecer todas as meninas Que comentam os vídeos Adoro cada comentário Cada coisa É Fico muito feliz Quando eu vejo comentário Das meninas, né? E dos meninos também Vai dar nove horas da manhã E é isso O Pedro tá assistindo É isso, meus amores Beijinhos E tchau, tchau 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 Tchau